Dom Geraldo Magela, que está deixando o cargo de arcebispo de Salvador, fez uma visita de despedida ao governador Jax Wagner e a primeira-dama Fátima Mendonça. Ele foi recebido no Palácio de Undina, acompanhado de integrantes da arquidiocese. O governador e a primeira-dama presentearam Dom Geraldo com uma escultura de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A imagem, feita com fios de prata, é da artista plástica baiana Isa Guimarães. O chefe de gabinete do governador, Fernando Schmidt, também participou do encontro. Dom Geraldo está se aposentando e a arquidiocese passa a ser comandada por Dom Murilo Krieger.